O pessoal está mandando pergunta, fique à vontade, tá? Para os nossos dois profissionais que estão aqui, que estão engajados. Daqui a pouquinho eu vou passar dois caminhos para você poder fazer a sua avaliação gratuita, como a doutora Fernanda falou. Agora, Matheus, tem uma pergunta que chegou aqui que eu achei interessante, que vocês falaram dessas lesões que aparecem. Esse exame, né, ele é clínico, existe algum aparelho também que detecta ou não? E a nossa amiga Solange, ela pergunta o seguinte, coça, essa lesão pode apresentar coceira? Ó, a gente está falando da pele, né? Então, assim, o maior órgão do corpo. Então, as lesões, elas podem aparecer de forma diversas, né? Então, existe lesão de câncer de pele que vai coçar, sim. Tem lesão que coça porque está irritada, porque o paciente, às vezes, traumatizou aquela lesão, mas tem lesão que não coça. Então, não necessariamente tem que ter coceira, tá? É um sinal que pode ou não estar presente. Então, assim, os sinais, lembra, assim, só para ressaltar, toda lesão de câncer de pele começa pequena. Então, isso é muito importante gravar, porque quando a gente identifica uma lesão pequena, as chances de cura são muito maiores. Então, a gente consegue dar diagnóstico precoce, e aí dá importância do exemplo laranja, porque é isso que a gente quer. A gente que trabalha com paciente com esse problema todos os dias, a gente fica muito triste quando uma lesão chega bastante evoluída. E o câncer de pele, ele é diferente do câncer de mama, do câncer de próstata. Dificilmente, assim, com raras exceções, dificilmente ele vai se espalhar pelo corpo. Então, ele cresce, ele gera deformidades, e isso para o paciente é muito ruim. A pele é o espelho da alma, né? Então, os pacientes sofrem muito com as deformidades, até mesmo com o tratamento em fases mais avançadas da doença. Eu quero mostrar umas imagens que a doutora Fernanda Braga mandou para a gente, justamente desses sinais. E até tem aqui, Fernanda, vou mostrar para você, uma amiga nossa, aliás, é uma amiga nossa, de uma verruga na perna, aproveitando que a gente está mostrando as imagens, qual a parte do corpo que essas lesões mais aparecem quando se trata de câncer de pele? Eu vou te mostrar aqui, olha, dessa nossa amiga que mostrou essa verruga que está aumentando na perna. A maior incidência, Mônica, na face, são as zonas que a gente está mais exposto, tá? Mulheres, a gente tem, às vezes, alguns casos aí, perna, que seria o segundo local. E nos idosos, que a gente vê bastante, a gente vê muitas lesões, braços, mãos, então, as áreas mais expostas. Essa lesão da foto pode ser uma lesão que é um queratocantoma, uma lesão que cresce rápido e ela faz diagnóstico diferencial com carcinoma espinocelular. Então, uma lesão que precisa ir de uma cirurgia e de um exame, que é a biópsia. Os pacientes perguntam muito. Então, toda lesão, ela precisa ser retirada e enviada aí o material para a biópsia, onde a gente tem o nome e o sobrenome do câncer de pele para poder passar aí o prognóstico, como que vai ser o caminho desse paciente. Muitas vezes precisa fazer químio, rádio, essas coisas, ou não, quando se trata de câncer de pele? O tratamento do câncer de pele, ele é, assim, essencialmente cirúrgico, né? Certo. Então, é feita uma cirurgia, na grande maioria das vezes, até no consultório com anestesia local, isso é uma dúvida muito frequente dos pacientes. E a cirurgia, quando o profissional, ele consegue retirar totalmente a lesão, e aí a gente só vai ter certeza a partir da realização de uma biópsia, da avaliação no microscópio, quando essa lesão é totalmente retirada, a gente tem a cura do câncer. Então, daí, Mônica, que a gente bater muito no diagnóstico precoce. Porque imagina você operar uma lesão pequena, então você tem muitas chances de cura, de retirar totalmente essa lesão. E ao contrário, imagina tirar uma lesão muito grande na face. Então, a gente diminui muito as chances de cura, a gente aumenta muito as deformidades para o paciente, piora a qualidade de vida. Então, daí a importância do diagnóstico precoce. Estão chegando muitas perguntas aqui. Tive um carcinoma baso celular no nariz, foi feita a cirurgia. Pode voltar no mesmo lugar? Eu estava pensando exatamente isso. Elane participou. É muito interessante a gente ter esses números, essa estatística, porque os pacientes, eles já fazem esse raciocínio. A cada quatro pessoas, uma tem um câncer de pele. Então, a incidência é alta. E um paciente que já teve, ele precisa ser seguido, principalmente nos dois primeiros anos. Claro que depois ele vai seguir uma vez por ano, mas a gente tem aí uma chance um pouco maior de um segundo carcinoma. A Lili, ela é negra, lindíssima. Tem aparecido umas pintinhas nas coxas e braços. Aqui a foto não é tão boa, mas esse tipo de pinta aqui, está vendo? É como se fosse uma, para vocês que não vão conseguir ver a foto, é como se fossem pequenas manchinhas brancas na pele, tipo sardinha, né? É legal e é uma coisa que a gente precisa ensinar e compartilhar, que são sinais de fotodano. Queimou, tá? Gosto de falar de forma simples. Queimou, teve lesão, você já teve aí algumas queimaduras ou uma exposição importante, como ela é mais morena. Talvez ela não teve queimadura solar como eu, como a Mônica deve ter tido, como o doutor Matheus. Antes isso era comum. Então, a gente quer orientar que aquela queimadura com bolha, com vermelho, como ainda ocorre, a gente pode evitá-las. E nós não queremos a queimadura solar, porque é um grande fator de risco prevenível. A gente tem dois caminhos, eu quis trazer esses dois profissionais, com a ajuda aqui da Fernanda, do doutor Matheus, nós temos dois caminhos para você poder fazer a sua avaliação gratuita nesse mês. Então, deixa eu começar com a Fernanda. Na clínica, dia 10 de dezembro, Fernanda? Dia 10 de dezembro, vai ser um sábado, das 8 da manhã, às 3 da tarde. Eu tenho que fazer meu agendamento? Algum telefone? Só seguir nossas redes sociais, onde a gente divulga o endereço, e é só chegar. Uma campanha gratuita, onde nós teremos 30 médicos para ajudar aí a população. Qual que é o endereço, para o pessoal já anotar? É rua Rodolfo Correia, 160, no bairro Lidze. Rodolfo Correia, 160, no bairro Lidze. Pode me chamar aqui, que eu também passo para você direitinho. E na UFU, a gente vai ter 5 dias de avaliação, doutor Matheus? Na UFU vai acontecer, nesse próximo sábado, agora, um dia de avaliação gratuito. Tá. Que também faz parte da campanha do câncer de pele. Então, nesse próximo sábado, no ambulatório, vai acontecer na UFU. É só chegar também. É só chegar. Não precisa ter cadastro, não precisa ter um prontuário prévio na UFU. Eu preciso muito agradecer a vocês dois, a você, Fernanda. Obrigada. A gente vai fazendo esse alerta aqui no mês de dezembro, tá? Doutora Fernanda Braga, doutor Matheus Rocha, dermatologista, fazendo esse alerta aqui para o dezembro laranja. Então, participe. Tá bom? Obrigada, viu? Uma alegria receber vocês aqui. Obrigada. Principalmente para conscientizar. Obrigada.